Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando logo você a deixar o seu like, compartilhar nosso conteúdo, muito importante, copiar e colar o link em grupo de WhatsApp, no seu Twitter, no seu Instagram, enfim. E se você já é inscrito, ótimo. Se não é, se inscreva e automaticamente toque na notificação, que é aquele sininho ali embaixo, pra toda vez que tiver vídeo novo, você ser lembrado. E aí aproveita que tá na área, dá aquele like maroto, que é de graça. Temos alguns assuntos importantes pra falar, porque tivemos uma semana violenta, intolerante dentro do futebol. E será que isso é novidade? Não, não é. Talvez estejamos vivendo um momento no país de intolerância, de ódio, de muito conflito. Porém, tudo isso, quem trabalha, quem milita no meio do futebol, já vive há um bom tempo. E aí eu tô falando como jornalista, mas se você é torcedor já desde os anos 80, dos anos 90, você sabe que a violência no futebol começou a explodir mais ou menos por ali. E aí você fala, será que isso tem só a ver com torcida organizada? Não. Até porque alguns desses episódios que a gente viu acontecer, por exemplo, com o Zé Ricardo no aeroporto, não tem a ver com torcida organizada. A gente já viu muito torcedor tido como comum tendo atitudes de ódio intenso e de intolerância tremenda. Então falar que a violência no futebol, o ódio no futebol, a intolerância no futebol, ela é só um luxo das torcidas organizadas, não é verdade. É terceirizar a culpa e tentar passar pano e criar uma cortina de fumaça no ambiente, que há muito tempo é intolerante, é cheio de ódio e sim, é violento. E aí a gente precisa entender, vivemos em um país violento. Como diria o Maurício Murad, sociólogo e autor de um livro muito bom chamado Violência no Futebol, o Brasil lidera estatísticas de violência em vários quesitos. Por exemplo, violência contra a mulher, violência contra homossexuais, violência contra criança, violência no trânsito, enfim. Violência por arma de fogo. Temos a triste estatística de estar no topo das listas de vários tipos de violência diferentes. Por que no futebol seria de outra maneira? É ilusão, né? É achar que o futebol está numa redoma que vive a parte da sociedade. O futebol reflete o que acontece fora do estádio. O que acontece fora do estádio muitas vezes vai para dentro do estádio. E o futebol muitas vezes já naturalmente potencializa problemas que a gente tem fora do estádio. Porque se a sociedade é violenta e a gente junta milhares em um mesmo lugar, movidos por uma paixão, muitas vezes obedecendo um efeito manada, tendo atitudes em efeito dominó, dominados e movidos ali por um sentimento que às vezes passa longe do racional, você tem ali ingredientes para um grande coquetel molotov, né? Então o que eu quero dizer é que no futebol, esse ódio, essa intolerância, tudo isso passa longe de ser novidade. Quantas vezes repórteres já não foram hostilizados em clubes, já não foram hostilizados em estádio? Isso não vem de agora, não é de 10 anos, não é de 15 anos. Quantas vezes jogadores não já foram ameaçados? Isso não é de agora, isso não tem 10 anos, isso não tem 15 anos. Se a gente for lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente vai lembrar, por exemplo, a maneira como o Edilson saiu do Corinthians. Nesse mesmo período, quantas vezes, por exemplo, não tivemos problemas em treinos do Flamengo, com jogadores sendo ameaçados, com torcida invadindo o treino do time, enfim, com jogadores acuados. Todo mundo lembra das imagens, elas estão aí para quem quiser conferir. A gente já viu, por exemplo, o jogador do Palmeiras sendo agredido em frente à loja oficial do clube, agredido mesmo. Quantas vezes treinadores já não foram hostilizados, ameaçados, chegando ou saindo de aeroportos? Aconteceu agora com o Zé Ricardo. E tivemos a questão do apedrejamento do ônibus do Palmeiras. Por uma questão de resultado, os torcedores, que há pouco foram campeões brasileiros, se sentiram no direito de cobrar os seus jogadores e achando que, na base do terror, da ameaça, da violência, eles, de alguma maneira, renderiam mais. É uma ilusão que nunca deu resultado, mas é uma cultura do futebol brasileiro. A seguinte frase, ou vai no amor, ou vai no terror. O amor, fundamentalmente, é o sentimento que move o torcedor. E aí ele fala, se não for da maneira normal, vocês vão na porrada, vão no ódio, vão no terror, vão na ameaça. Acuados, vocês vão precisar render, até por uma questão de sobrevivência. O recado é mais ou menos esse. E poucas vezes isso dá resultado. Os jogadores ficam ainda mais desestimulados, muitas vezes pensam em deixar o clube, e é inimaginável a gente pensar que um profissional vai render mais sob enorme pressão. Uma pressão que vai nele e que muitas vezes vai na família. A questão é, enquanto sociedade, como é que a gente lida com isso? E aí está o problema. Nós nunca encaramos a questão como deveria. Nós imaginamos que o problema é só punição, é banir dos estádios, é prender, é mais policial, é mais segurança, e a questão não é essa. Eu lembro até hoje, trabalhando em um clássico rei, Ceará e Fortaleza, ao mesmo tempo que eu trabalhava, estava sendo produzido um documentário chamado Loucos de Futebol, que olhava especificamente ali para o clássico. E aí acompanhava um grupo de holandeses que estavam indo pela primeira vez ao Estádio Castelão. E eles ficaram absolutamente boquiabertos com o esquema de segurança de um jogo de futebol no Brasil, com cavalaria, com policiais armados, com tropa de choque e com helicóptero. Para eles, aquilo é um maquinário de guerra. E vários clássicos no Brasil têm maquinários de guerra, no número de efetivo, no número de armamento, em todo o aparato que envolve o jogo. E a questão que fica é, isso tem resolvido? Não. Vai resolver? Não. Porque a gente precisa entender qual é o gatilho social que faz com que as pessoas pisem em uma arquibancada e extravasem todo o seu ódio ali. Esse ódio, às vezes, pode ir em forma de pedrada, pode ir em forma de ameaça, pode ir em forma de agressão, de xingamento. E, muitas vezes, todo esse caldeirão, ele implode, né? Porque não são só jogadores e comissão técnica que terminam como alvo. É a torcida adversária, muitas vezes, a própria torcida. Portanto, a questão é, enquanto sociedade, como lidamos com esses extremos? Quando você tem um treinador acuado, xingado e ameaçado no aeroporto, o que a classe faz? Nada. Ninguém se pronuncia, ninguém dá a cara, ninguém é solidário. A categoria como um todo, que é absolutamente desunida e, de uns tempos pra cá, tem tentado criar uma espécie de sindicato pra estabelecer algumas melhorias, tem conseguido algumas melhorias, como, por exemplo, o treinador sair no BID, ter o seu contrato registrado e outras regras que, aos poucos, os técnicos vão tentando estabelecer, mas ainda é algo muito embrionário. Porque, depois do que aconteceu com o Zé Ricardo, o dia seguinte deveria ser um dia de revolta da categoria, de treinadores achando aquilo inaceitável. O problema é, pra garantirem seus empregos, muitos ficam em silêncio. Pra não se comprometerem lá na frente com dirigentes e com torcedores rivais, eles preferem não ir pros holofotes. E aí, a vítima da vez é o Zé Ricardo, mas na semana seguinte pode ser um deles, no mês seguinte pode ser um outro. E por aí vai, o Zé Ricardo foi apenas o personagem hostilizado da vez, foi o alvo do ódio da vez. ele tava ali exposto, sozinho e em defesa. Enquanto quem contratou, quem de fato, entre aspas, planejou o Botafogo pra 2019, segue sem ser o alvo. Segue, ao invés de se expor no aeroporto, muitas vezes nem aparece no aeroporto. E aí, jogadores de comissão técnica é que ficam, de fato, muitas vezes sem proteção. Então, a gente precisa entender os gatilhos sociais que levam a tudo isso. Você tem, primeiro, um sistema que não se protege. Uma classe, seja de treinador, seja de jogador, classes que não se protegem, que não falam, que não brigam. Porque quando a gente já viu jogadores sendo agredidos, quando a gente já viu jogadores tendo salários atrasados e mesmo assim sendo cobrados por resultado, quantas vezes foram organizadas, por exemplo, greves ou movimentos de jogadores para que, de fato, a situação mudasse. Para que as pessoas entendessem que ali você não tem escravos do rendimento. Não, eu estou pagando e eu exijo que eles deem resultado. O esporte, ele tem a ver com o comprometimento, obviamente, ele tem a ver com o rendimento, mas não necessariamente com o resultado, porque só um ganha. Só tem um time campeão por campeonato, só tem um vencedor por corrida, só tem um vencedor por luta e por aí vai. Então, a gente precisa parar e pensar como nós lidamos com os extremos. O episódio do Zé Ricardo o dia seguinte foi o silêncio completo. O episódio do ônibus do Palmeiras causa ali uma revoltinha social nas redes, Twitter, no Instagram, mas não passa disso, porque o correto era nem jogo acontecer. Depois dos jogadores sofrerem um trauma desse tamanho, e aí você vai falar pô, mas que trauma o quê? Os caras ganham uma fortuna, os caras ganham milhões. Eles não são pagos para serem alvo, eles são pagos para jogar futebol. E aí, se a coisa sair como se planeja, se a coisa sair como se imagina, eles conseguem a vitória. Mas ninguém é obrigado a ganhar. Você é obrigado a treinar, a se comprometer e a dar o seu melhor. E o Palmeiras, até onde eu sei, estava fazendo tudo isso. O resultado não veio, mas veio no ano passado com poucas mudanças no modelo de jogo do Filipão, diga-se de passagem. O mesmo torcedor que hoje vai e reclama é o torcedor que há cinco meses comemorava o título brasileiro. E aí, enquanto sociedade, nós achamos isso normal. E aí tem quem levanta o dedo e fala, não, isso é coisa do futebol. Não é. Isso é coisa da barbárie. A mesma sociedade que silencia diante do apedrejamento de um ônibus de jogadores de futebol ou do xingamento hostil e da pressão pública em cima de um treinador no aeroporto, é a mesma sociedade que se cala diante de um pai de família fuzilado pelo exército com 80 tiros. Porque se estivéssemos num país em que, de fato, a consciência coletiva fosse bem formada, o dia seguinte ao que aconteceu no Rio de Janeiro com um pai de família, repito, recebendo 80 tiros do exército e, sim, a instituição estava ali porque os soldados estavam fardados, estavam a trabalho. Portanto, a responsabilidade da instituição não existe uma responsabilidade individual, já que foram 80 tiros. Não foi só um soldado que atirou. Você tem, de fato, ali o dedo da instituição que precisa responder e, em algum momento, vai dar uma resposta. O fato é, o que isso gerou de revolta popular? Quando eu digo revolta popular, é, de fato, um movimento. É das pessoas perguntarem, é das pessoas cobrarem, é das pessoas se indignarem a ponto da coisa nunca mais se repetir. Eu vou dar só um exemplo de um documentário chamado invasor americano dirigido pelo Michael Moore. Na Tunísia, e a gente está falando de um país que viveu sob autoritarismo há muito tempo, que fica no norte da África, é um estilo completamente diferente do nosso, porém, viviu uma crise financeira. E aí, um trabalhador que tinha perdido seu emprego e era obrigado a vender frutas na rua, certo dia, se revoltou, atiou fogo no próprio corpo em forma de protesto, obviamente, morreu, mas virou um símbolo. E, o dia seguinte, a morte desse trabalhador, desse vendedor de frutas, criou uma revolta popular, um protesto coletivo que derrubou o governo, derrubou o ditador da Tunísia e instalou um governo democrático. Aí você fala, poxa, mas será que é para tudo isso num apedrejamento de um ônibus de jogador? Se a gente tivesse feito coisa parecida lá atrás, se a gente tivesse, de fato, enquanto sociedade, se posicionado nos primeiros episódios, mostrando que aqui não se aceita quando a gente passa de determinadas linhas. Talvez a gente não chegasse nesse ponto. Porém, a corda moral, ela foi tão esticada, aquilo que a gente aceita já está tão dilatado que um episódio como esse, que em qualquer lugar do mundo seria visto como uma barbárie, aqui é só mais uma manchete que às vezes nem manchete é. Vai ali para o cantinho da página ou fica numa aba do site. Porque já aconteceu em jogo de Liga dos Campeões do ônibus do Borussia Dortmund ser apedrejado e o jogo não acontecer. Foi adiado para o dia seguinte, porque os jogadores não tinham a menor condição de entrar em campo depois do que aconteceu. Porque lá não é normal e não pode ser normal em lugar nenhum. Aconteceu na final da Libertadores com o ônibus do Boca sendo apedrejado por torcedores do River. E aí o Boca, enquanto instituição, precisou se posicionar e falar eu não entro em campo. E ainda teve uma negociação enorme até o jogo de fato ser adiado. Porque não é algo automático. A gente coloca o jogo ou o esporte ou o negócio acima. Não, precisa ter, precisa acontecer independente do caminho. E aí eu digo nós enquanto América do Sul, que a gente está em um outro nível de desenvolvimento humano, de desenvolvimento econômico, enfim, de desenvolvimento social. Então o que aconteceu na final da Libertadores é o Boca precisou se posicionar para que o jogo não acontecesse. que no final, pelo menos naquele dia, era a decisão correta. E aí depois virou todo aquele teatro até o jogo ir bater em Madrid e ser vencido pelo River Plate. Aqui não deveria nem se pensar na noite em que jogadores são agredidos, que é o que de fato aconteceu, tiveram sua integridade física posta em risco, porque bastava ali um caco no olho, um caco no pescoço ou na perna, enfim, para você ter o comprometimento grande de qualquer um que estivesse dentro do ônibus. se a gente tivesse de fato a consciência do quão grave isso é e que não, isso não é mimimi, isso não é bobagem, isso é questão de direito e da gente se posicionar enquanto sociedade. Se a gente se posicionasse desde o início nos primeiros episódios e entendesse que isso é grave e que isso não é aceitável, a gente não chegava nesse nível. Porém, repito, a nossa corda social ela está tão esticada, a nossa tolerância ao intolerável é tão grande que a gente vive na barbárie e nem percebe e aqui o que a gente vê é uma letargia, um sono coletivo violento porque a gente olha para situações que são anormais e a gente dá o ok. Não, é só mais um dia. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Surgiram temas lá embaixo. Tem muita gente colocando ideias legais e sim, está tudo devidamente anotado. Se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo, toque na notificação para toda vez que tiver vídeo novo você ser devidamente lembrado, ok? E volte sempre. É isso aí. O canal está crescendo aos poucos. Estamos aí batendo quase 8 mil inscritos em pouco menos de dois meses, o que é, acredito eu, muito bom, né? Então é isso aí. Um abraço. Tamo junto. Até a próxima.